Aê querida, seja bem vinda a Frozen Balança raba gostosa Essa tá o congo, essa tá de verdade Enquanto parede, eu vou acabar contigo Enquanto parede, eu vou acabar contigo Eu vou morder tua barriga só pra tu perder o juízo Bater com pau na tua cara só pra tu perder o juízo E na vinha foda, puta que pariu Oi? E na vinha foda, puta que pariu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu Então vem chegar pra cá, o GW te chama e tu corre em perigo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo Descendo e descendo e suprindo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo E na vinha foda, puta que pariu E na vinha foda, puta que pariu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu Balança raba gostosa, se acaba querida Taca ele bem que a mulher vai Enquanto parede, eu vou acabar contigo Enquanto parede, eu vou acabar contigo Eu vou morder tua barriga só pra tu perder o juízo Bater com pau na tua cara só pra tu perder o juízo E na vinha foda, puta que pariu E na vinha foda, puta que pariu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu Então vem chegar pra cá, o GW te chama e tu corre perigo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo Dê que sono, tô na xerecada na minha piroca, descendo e suprindo E na vinha foda, puta que pariu E na vinha foda, puta que pariu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu O rebentona cabana com ela na série com a tela piranga sumiu Balança a rama gostosa, se acaba querida Dá com ele bem que mulher vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E na vinha foda, puta que pariu E na vinha foda E na vinha foda, puta que pariu Apenas, puta que pariu Apenas por cima Apenas por cima Levo